Olá, queridos, tudo bem com você? Acompanhe o canal aí, Louvores Aprenda Agora. Quero te ensinar você rapidamente a tocar as sete notas musicais, ok? Você aqui está no acorde de Ré, vamos lá? Primeiro dedo na, olha lá, primeira, segunda, terceira corda, na segunda casa, segundo dedo, na segunda corda da segunda casa, terceiro dedo na segunda corda da terceira casa, primeira, segunda casa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis cordas, aqui você tem o Ré, ok? Ré, olha lá, você aprendeu a fazer o Ré aqui agora, vamos aprender a fazer o Dó? Ok, vamos lá? O Dó, você tem aqui, olha, primeiro dedo na segunda corda da primeira casa, terceiro dedo na quarta corda da segunda casa, e terceiro dedo na, olha lá, quinta corda da terceira casa. Aqui você tem o acorde de Dó maior, Dó maior, isso mesmo, é Dó maior. Eu comecei a invertir, eu comecei pelo Ré, né? Ré e Dó, então é Dó, Ré. Agora vamos para o Mi? Vamos para o Mi? Então vamos lá. Mi, você vai pegar esse primeiro dedo, botar na quinta corda da segunda casa, vamos lá, você vai pegar o segundo dedo, colocar na quarta corda da segunda casa, e você tem o Mi. Ah, mas eu gostei muito de aprender o Mi maior. Então o Mi maior é aqui, olha, primeiro dedo na primeira, segunda, terceira corda da primeira casa, segundo dedo na quinta corda da segunda casa, e o terceiro dedo na quarta corda da segunda casa. Você tem o Misão, né? Nesse Misão a gente toca várias canções também, né? Beleza? Então Dó, Ré, Mi. Agora nós vamos para o Fá. O Fá. A nota Fá a gente vai utilizar, né? O Fá maior, a pestana. É necessário que se faça pestana, ok? Ah, mas eu queria tocar um acorde de Fá sem pestana. Tem também, mas eu vou te ensinar o básico, para você começar daí, dar o pontapé inicial, para você que é iniciante, né? Ou você que quer tirar apenas uma dúvida. Você vai utilizar o dedo 1 como pestana, ó. Pestana ele vai cobrir aqui todos os acordes, né? Todas as notas, todas as cordas, né? Cordas, toda da primeira casa. Segundo dedo você vai colocar aqui, olha, ó. Na terceira corda da segunda casa. Terceiro dedo, esse que eu estou balançando aqui, você vai colocar na quinta corda da terceira casa. E o dedo Midinha, ele é pequenininho aqui, opa. Nós vamos colocar na quarta corda da... Vamos lá? Na quarta corda da terceira casa. E aqui a gente tem o Fá. Maior. Ok? Então vamos para o Dó, Ré, Mi, Fá, que já é a quarta nota, né? Das escalas, das notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá. Nós vamos para o Sol. A nota Sol. Só você vai pegar esse primeiro dedo e vai colocar na quinta corda da segunda casa. Segundo dedo, esse daqui. Vamos lá? Olha lá, ó. Sexta corda da terceira casa. Esse dedinho aqui você vai colocar na segunda corda da terceira casa. E o Midinha você vai colocar na primeira corda da terceira casa. Você tem um Sol maior. Ok? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Vamos para o Lá. O Lá você vai juntar os três dedinhos. Primeiro, segundo, terceiro. Você vê aqui, ó. Primeiro dedinho aqui. Você já coloca aqui, ó. Ó. Na quarta corda da segunda casa. E vem subsequente. Ó. Terceiro dedo na terceira corda da segunda casa. Segundo dedo na segunda corda da segunda casa também. E aqui você tem um Lá maior. Lá maior. Ó lá. Lá maior. Beleza? Então vamos lá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Vamos para o sexto. Agora vamos para o Si. O Si, você vai tocar aqui, ó. Ó. Esse é o Si. Pestando aqui, ó. Até a quinta corda. Aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Ok? Si menor. É que você tem o Si, ó. Os três dedos você coloca aqui. Ok? E por aí vai, né? Você aí que está aprendendo aí a tocar pela primeira vez, você pode estar aí acompanhando os louvores que a gente tem aí. A gente sempre deixa algumas notas para facilitar para você tocar as músicas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você.